Bom, e a gente de Campo Grande vamos até Paranaíba, porque por lá a Prefeitura prorrogou o prazo para os donos limparem terrenos sujos. E o novo decreto entrou em vigor nesta terça-feira. Alex Santos tem mais detalhes. E a Prefeitura de Paranaíba, através do Decreto 1044, prorrogou por mais 10 dias o prazo para que proprietários de terrenos sujos providenciem a limpeza, roçada, remoção de entulho e lixo dos terrenos, sob pena de pagamento de multa. A alteração no decreto entrou em vigor nesta terça-feira e a partir do dia 30 de janeiro começam a ser aplicadas as multas. Segundo o prefeito Michael Queiroz, a antiga medida tinha um prazo de até o dia 17 de janeiro. Porém, por conta das últimas chuvas e as dificuldades dos proprietários para executar o serviço, a Prefeitura, então, optou por prorrogar o prazo da medida. Essa medida leva em consideração a grande quantidade de lotes e terrenos ocupados com entulhos e vegetação daninha sem a devida manutenção a ser executada pelo proprietário, colocando assim em risco a população com a proliferação de animais peçonhentos e se tornando verdadeiros criadouros do mosquito transmissor da dengue. Caso esse proprietário não acate o decreto, após o prazo previsto, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, vai realizar a limpeza do local e, posteriormente, o proprietário terá que pagar a taxa de limpeza além da multa. Após o prazo previsto, serão impostas multas correspondentes ao valor de 10 UFIP, que são unidades fiscais de Paranaíba aos proprietários, ficando ainda sujeitos à inscrição em dívida ativa.